Olá pessoal, tudo bom? Você que não é inscrito no canal Marcos, ensina aqui o professor Marcos e nós vamos mostrar agora no Marcos viajando a piquinha de enxeta, tem o senhor aqui pegando água, a bênção de Deus, é uma água geladinha, gelada, pode conferir aí, pode conferir. É isso, isso é uma construção do século XVI, essa biquinha aqui, ela tem o nome de enxeta, porque nós sabemos que enxeta veio aqui e tem água gelada e uma água mineral maravilhosa, pura, puríssima. Dá uma olhada aqui, você vai falar assim, as torneiras são modernas, sim, porque as coisas mudam, nós estamos no século XX, é uma bica, XXI né, é uma bica que o uso popular, todo mundo pode usar, é público, mas é um lugar muito bonito. Dá uma olhada, as pessoas pegam, olha como a água fica, geladinha, dá para ver aqui. Eu sou de Guarujá, eu venho pegar água aqui. Ah, o senhor é de Guarujá? Olha, o senhor é de Guarujá, vem pegar água aqui, porque a água aqui é maravilhosa. Dá uma olhada nesse azulejo, ele é realmente muito bonito. Ali tem outro azulejo de enxeta e nós vamos mostrar também nessa praça, uma estátua de enxeta. Você que está de férias na praia, aqui em São Vicente, no Guarujá ou na Praia Grande, compensa você vir aqui na biquinha de enxeta conhecer essa maravilha. Eu vou beber um pouco dessa água aqui agora, eu estou sem máscara porque eu estou gravando, mas a Elayna está com máscara. Realmente a água é geladinha. Vamos até lá na estátua para a gente ver? Olha lá. É uma praça bem popular, como você pode ver. Na nação do Penápolis. Vamos lá. As pessoas estão perguntando. Olha lá a estátua da favela de longe. A estátua de enxeta, como ele ficou famoso, ele era um educador, ele era um jesuíta. Você que no sábado é reforma religiosa. A Companhia de Jesus foi nessa época. e o objetivo deles também era a educação dos indígenas, ensinar o cristianismo, a catequização dos indígenas. Ele ensinava na areia, nas praias, por isso esse método que ele escrevia na areia. Então essa estátua de Enxieta, pode ver aqui, estou do lado dele, é um pouco maior, é uma estimativa de tamanho dele, é um pouco maior do que eu, mas é uma estátua muito bonita, é uma praça muito bonita, é um passeio que você tem que vir. A senhora vai falar que tem muito popular, tem muita coisa, mas não, não tem problema não, é uma figura. E o banheiro? Não tem banheiro? Não tem banheiro, avisando aqui que não tem banheiro nesse lugar. Não tem chuveirinho também, mas tem essas coisas que são legais. Isso aí é legal, isso aí, ele não fala nada. Amor, obrigado a você que está assistindo, deixe o joinha, tá? E se inscreva no canal Marcos Ensina. Alô!